Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da DIMED, Distribuidora de Medicamentos, referência ao terceiro trimestre de 2023, para entendermos se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui então pela base anual. Então, faremos o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, 3T23 contra o 2T23, depois os nove meses, janeiro a setembro, 2023 contra o mesmo período 2022, depois veremos alguns outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta recuou 0,65 ponto percentual, aqui na base anual, ok? 3T23 contra o 3T22. Margem operacional avançou 0,4 ponto percentual, margem EBITDA ajustado avançou 0,24 ponto percentual, e a margem líquida subiu 0,3 ponto percentual. A receita cresceu 11,1%, passando de 1,017 para 1,130 mil. Excelente aqui, um ganho de 113,105. Lucro bruto avançou 8,8%, lucro operacional cresceu 24,2%, EBITDA ajustado avançou 16,8%, e o lucro cresceu 29,6%, passou de 18.244 mil para 23.645. Excelente! Números muito bons aqui pela base anual. Gente, receita, parte operacional muito boa aqui, e o lucro líquido crescendo. Vamos ver aqui então na base trimestral. A margem bruta, ela recuou 1,46 pontos percentuais. Margem operacional subiu 0,05 ponto percentual. Margem EBITDA ajustado recuou 0,34 ponto percentual. E a margem líquida subiu um pouquinho, 0,05 ponto percentual. Passou de 2,04% para 2,09%. Receita líquida avançou 4,5%. Lucro bruto caiu 0,3%. Lucro operacional subiu 6%. EBITDA ajustado recuou 2,1%. E o lucro líquido aqui avançou 7,3%. Muito bom aqui. Temos ganho de receita e temos ganho de lucro aqui. Apesar da queda no EBITDA, os números aqui estão, eu diria aí, mais neutrons, né? Em função aqui da queda do EBITDA de neutrons para levemente positivo. Aqui o ponto de atenção é a queda no EBITDA, ok? Porém, tivemos ganho de receita e o lucro aumentou. Então, está aí mais para o lado positivo. Mais um ponto de observação aqui em relação à queda no EBITDA ajustado, ok? O lucro aqui passou de 22.000 para 23.645.000, né? E a receita aqui avançou de 1,081 para 1,130.000. Excelente, ok? Vamos ver aqui então nos 9 meses para ver se compensa ali a leve queda que nós tivemos no EBITDA na base trimestral. Vamos lá. A margem bruta recuou 0,3 ponto percentual. Margem operacional cresceu 0,24 ponto percentual. EBITDA ajustada à margem subiu 0,11 ponto percentual. E a margem líquida recuou um pouquinho aqui. 0,17 ponto percentual. Muito importante prestar atenção na margem líquida agora, porque a margem já é uma margem espremida aqui, né? A margem baixa 2,14 por cento e aí recuou para 1,97 por cento. Importante tomar cuidado em relação à variação de margem líquida quando a margem já está espremida. Uma margem aí abaixo de 5 por cento. Uma margem aí que eu presto muita atenção, ok? Nas variações. Receita líquida, ela avançou 11,5 por cento, passando de 2,904 mil para 3,238 mil. Um ganho de 334 mil. Muito bom. Lucro bruto avançou 10,4 por cento. Lucro operacional cresceu 19,2 por cento. EBITDA ajustada avançou 14 por cento. E o lucro líquido cresceu 2,7 por cento. Passou de 62,214 mil para 63,891 mil. Novamente importante ficar de olho nas margens. Aqui a gente vê que há muito dinheiro aqui na receita líquida e não está sobrando tanto aqui no lucro líquido. Apesar de ter um bom lucro aqui, observando aqui em relação à receita, as margens estão bem espremidas. Apenas ficar de olho neste detalhe. Vamos ver agora aqui então. Últimos 12 meses, receita líquida, 4 bi, 324 mil, 540 mil. Lucro líquido, últimos 12 meses, 88 mil. Margem líquida, 2 por cento. Lucro por ação, 3T23, 16 centavos. 9 meses, 2 mil e 23, 42 centavos. Últimos 12 meses, 59 centavos. Lucro por ação. Olor da ação utilizado para os cálculos, 13 reais e 5 centavos. Pele 12 meses, 22,29. Eu considero um PL alto, ok? Ponto de atenção aqui, mais um ponto de atenção. Um PL ideal aí seria em torno de 10, abaixo de 10, ok? 22 eu já acho um PL elevado. Então é importante ficar de olho porque é um PL muito elevado. Pode indicar que a ação talvez esteja ficando cara. Vamos observar aqui um detalhe, na base anual aqui, ok? A variação no lucro foi de 2%. Se nós observarmos aqui, este ano as ações elas cresceram aqui 34%, ok? Então você vê 34% aí no crescimento do valor da ação e você observa aqui a receita cresceu 11% pela base anual. E o lucro cresceu 2%, 2,7%. É importante ficar de olho aí porque o valor da ação já cresceu muito, ok? Então vamos ver aqui. PVP 1,72, valor patrimonial por ação 7,57. Ou seja, com o PVP aqui de 1,72, estamos pagando 1,72 vezes mais aqui o valor patrimonial por ação em relação ao valor da ação. Estamos pagando R$13,05 por uma ação que vale R$7,57 de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, 1,72 vezes mais ou 72% a mais. Capital social realizado não teve alteração, 2T23 para o 3T23. Número de ações também permanece ao mês, valor de mercado R$1,962.000. Dividendo nos últimos 12 meses 2,3%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$18,983. Lucro acumulado R$43.991. Patrimônio líquido aqui, retorno sobre o patrimônio líquido 7,7%. Uma taxa boa aí, seria interessante aí, acima de 15%. Porém, 7,7%, ok? A gente já viu ali a questão das margens também, que estão encolhidas. Porém, é uma boa taxa de retorno, ok? Alavancagem 0,8% é a alavancagem relativamente baixa, ok? Então, não há o que se preocupar aqui em relação à alavancagem. Alavancagem alta seria uma alavancagem acima de 2. Custos, despesas, resultado financeiro líquido. Vamos observar aqui os 9 meses, ok? 2022, 9 meses, 2023. A receita líquida avançou 11,5%. Os custos subiram 12%. Com isso, o lucro bruto fechou 10% maior. 94.349 aqui de ganho. Passamos de 905.906 arredondando para 1 bi. Despesas, receitas operacionais cresceram 9,3%. Com isso, tivemos um lucro operacional 19% maior. E o resultado financeiro líquido passou de menos 42.782 para menos 56.514 ou menos 13.000 aí para os bolsos da empresa, né? Um custo aí, uma despesa financeira de 13.000, uma variação de 13.732 aí para baixo. Com isso, o lucro antes dos impostos ficou 9,8% maior, de 58.000 para 64.000 arredondando ou 5.690 a mais aí para a empresa. Adicionando imposto de renda à contribuição social, aqui tivemos créditos. Fechamos com lucro consolidado 2,7% maior, de 62.213 para 63.890. Excelente aqui. Bom, os números estão bons, né? Temos apenas que prestar atenção ali em relação ao PL, né? Os crescimentos aqui analisados. A ação subiu bastante aí em relação à receita líquida e em relação ao lucro líquido, ok? Vamos ver então aqui a variação agora do valor das ações. Este ano e um ano atrás, elas começaram o ano valendo R$9,73, com base na última cotação 13.05, equivale a um ganho de R$3,32 ou 34% aí por ação. Um ano atrás, elas valiam R$9,82, com base na cotação 13.05, equivale a um ganho de R$3,23 por ação ou 32.9% a mais. Vamos ver aqui pelo gráfico lá no comecinho do ano aqui, ó. Vamos lá, R$2 de janeiro, R$9,73. Ficou lateral aqui, passou a subir a partir do mês 4. Aí muitas ações tiveram essa alta aqui expressiva a partir do mês 4, antecipando já a queda da Selic, né? Então é importante observar aí se a ação já cresceu bastante. O ano tem mais espaço para crescer. Corrigiu aqui a partir do mês 8, com os temores da economia global, taxa de juros americana. E aí a partir do mês 11 teve um rally aí, né? O ralizinho de final de ano começou no mês 11, com as questões da taxa de juros dos Estados Unidos e Europa aí, né? Com o governo afirmando aí, né? Talvez tenha mais aí aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. Porém, ela também não vai cair tão cedo, né? Algumas afirmações aí recentes. Porém, o fato de saber que não vai subir mais, traz aí certos alívios para o mercado, né? E muitas ações vão pegando aí carona nessas altas, né? Aqui em 2020, lá nos R$32,00, né? Vamos observar alguns números lá em 2020 para entender, né? Como é que estava a situação da empresa ali um pouco mais além. Vamos ver aqui pelos semestres. Aqui em 2020, primeiro semestre de 2020, estava com receita de 1B316,00. Segundo semestre, 1B502,00. E aqui já dentro da pandemia, né? Antes da pandemia aqui, ó, 2S19, 1B545,00. Caiu aqui. Porém, a gente observa o quê com estes números, ó? Se antes da pandemia ela estava com receita de 1B500,00, e lucro de 44,00, uma margem aqui de 2,9%, e nós observamos agora aqui, ó, no 2S22, ok? Como não fechou ainda aqui 2S23, eu quero comparar semestres aí iguais, né? Primeiro semestre com primeiro semestre, e segundo semestre com segundo semestre, ó. Vemos que estamos com uma receita agora bem maior, né? 2B102,00, apesar do lucro menor aqui, ó, 42,000. Então, entendendo aqui o seguinte, né? Por que é importante entender se a ação está cara ou barata? Ela estava, volume bem menor aqui. A gente vê os candles bem magrinhos aqui, bem fraquinhos, né? Porque o volume não estava muito, muito bom, não. Então é importante também prestar atenção no volume, né? Porque se a ação está subindo muito, com o volume baixo aí, isso aí é perigoso, né? Tem poucos investidores aí, né, controlando o valor da ação. Cuidado com isso. Então aqui, ela valia aqui, ó, R$32,00, com uma receita, né, de 1,5 bi ali em 2019, e agora está valendo aí bem menos, né? R$13,00, com uma receita de 2 bi. A gente muitas vezes olha só o lucro, porém, olhar a receita é muito mais importante do que olhar o lucro, ok? Então vemos aqui lá, 2020, né? Estava nas altas, com uma receita aí de 1,3, 1,4 aqui, fazendo a média, né, 1,4 bi, e com um lucro aqui, uma média também de 28 mi. Agora estamos aqui com uma receita bem maior, com uma média de lucro aí também, razoavelmente, né, maior, comparando aí 2020, a média 28, agora estamos aqui com 40. Então é por isso que é importante entender, né, se a ação está cara ou barata, para evitarmos entrar em bolhas. E com certeza a ação estava muito cara aqui, ok? Com certeza. Vamos observar aqui, lá no comecinho do ano, né? Vamos ver aqui do 4T22 para 1T23. Como é que foi a evolução? Houve aqui queda de receita de 5,4%, o lucro caiu 24% do 4T22 para 1T23, ok? Já aqui do 1T23 para o 2T23, houve ganho de 5,3% de receita, e o lucro avançou aqui, ó, 20,9%, passou de 18 mi para 22, com aumento aqui na margem, recuperação de margem também. Então os números estão bons, ok? Está evoluindo muito bem este ano. Apenas a atenção aí realmente, né, ao valor da ação, se ela pode aí talvez ou não estar ficando cara para evitarmos criar ou entrar em bolhas, ok? É isso que eu tenho para dizer em relação à de média. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso a todos e até a próxima!